Ah, tu tens o meu coração Compôs a minha canção Tudo que eu tenho é você Mas posso te sentir Algo muda enfim, cura feridas em mim E quando cansado não consigo andar Em seus braços o Senhor me carrega Se entregou por mim, morreu numa cruz Sacrifício vivo foi meu Jesus Passo violência, mas depende de tudo aquilo Que me faz pecar Arranca de mim todo o meu sofrer Incertezas que me impedem de romper Minha alma tão cansada já está Mas eu tenho louco e vou cansar Sei que o deserto não será meu fim Seguirei até que estou rodando Quando a dor e a tristeza vier me afligir Descansarei, pois sei que estarás aqui Nada nesse mundo poderá me assular Pois comigo estará Brilha em mim a tua luz Eu quero refletir Jesus Brilha em mim a tua luz Brilha em mim a tua luz Eu quero refletir Jesus 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 Tentei, já pensei em querer parar Pantar 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 Sultar Se então me derrubar Para o alto Tô olhando Jesus E vi você Curtir sentir o seu amor Mesmo se merecer Cada Lágrima Só fiz interpretar Sinto Tua presença Onde quer que eu vá Busquei No secreto Senhor Te encontrei Minha vida No Senhor Onde eu restarei Busca em mim Algo de valor Que por ti Senhor Expresso o meu amor Em tantas pedras Tropecer ao caminhar Tantos espinhos e feridos Que começam a sangrar Mesmo sem entender Eu não parei de crer Eu sempre confiarei Pois é o meu rei Pois é o meu rei Tentei Já pensei Em querer parar Pantar Sultar Se então me derrubar Para o alto Tô olhando Jesus E vi você Curtir sentir o seu amor Mesmo se merecer Cada Lágrima Só fiz interpretar Sinto Tua presença Onde quer que eu vá Busquei No secreto Senhor Te encontrei Minha vida No Senhor Hoje eu restarei Minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL